É, quando eu entrei na Core, eu lembro, eu entrei na Polícia Civil, na verdade, já tinha uns dois ou três caras lá. Você voltou da Legião em que ano? Eu voltei em 2007, final de 2007. E aí você já entrou na Polícia Civil em que ano? Em 2008 eu passei no concurso já, mas eu passei no concurso, 2008. Ah, não foi chamado em... Eu só fui chamado em 2010 para fazer a Academia de Polícia. Aí quando eu fui fazer a Academia de Polícia, eu lembro que tinha uns caras que me conheciam já assim, que eram da Core, mas eu não tinha ainda aquela coisa assim, vou para a Core e tal, eu estava lá, passei na Polícia, vou ser chamado, eu passei como excedente, então eu demorei esse chamado. E foi uma sorte também, porque eu tinha acabado de voltar de lá, ou seja, eu não estava estudando, nunca tinha estudado direito na minha vida, só formado em educação física, né? Não pareceu. Aí o primeiro concurso que eu fiz, primeiro, comecei a estudar, eu lembro o seguinte, eu estava estudando três meses, fiz cursinho três meses, mas estudei de verdade, três meses, abriu o concurso da Polícia Civil de 2008, fiz o concurso, passei. Falei, galera, dicas de concurso, é com lote, pô, vai atrás dele, não vem atrás de mim não, demorei sete anos para passar. O cara passou em três meses no primeiro concurso, pô, é só o mesmo, caralho. O meu foi sorte, foi sorte. Por isso que eu grito fortuna antes do Salto, é para quem não sabe, fortuna é sorte, a sorte é companhia saudável. Aí você, beleza, fez a Acadepol, né? Fiz a Acadepol, e aí tinha uns caras lá que me conheciam, né, assim, já sabe um pouco da minha história, tinha sido paraquedista exército, tinha sido legionário, lá na legião eu também fui para o regimento de paraquedista, então fui paraquedista da legião, fiz de novo o curso de PQD lá na legião, ralei mais um pouquinho, e fiz o curso de atirador de elite lá na legião, no regimento de paraquedista. E aí quando eu entrei aqui, alguns caras falaram, não, esse maluco aí lá na Acadepol, pô, o cara tem curso, é cursado, é atirador, o cara não sei o que e tal. Aí entrei para a civil, assim que eu fui nomeado, né, me jogaram com a delegacia, assim, porque tem que ir, né, meio que o padrão, assim. Pagar a etapa. É, pagar a etapa, mas, cara, deu, sei lá, dois meses, assim, um troço bem rápido, já me tiraram de lá, me botaram na Core, aí eu fiz o curso de operações policiais, né, que é obrigatório para ingresso na Core, e aí foi engraçado que eu fiz, eu não tinha sido nomeado nem empossado ainda. É mesmo? É, eu fiz meio que como convidado, assim, e aí eu chegava lá, eu chegava lá desarmado, aí os institutores de manhã, assim, cadê a sua arma, aluno? Então eu apago um monte aí, não tinha da armada ainda. E aí quando eu passei para a polícia, eles me levaram para a Core, eu já tinha o COPE, né, podia entrar. E como eu já tinha o curso de atirador, fiquei um pouquinho lá no SAP, né, no setor de apoio policial, e aí os chefes atiradores, eles estavam precisando de atiradores na época lá na Core, e aí o chefe dos atiradores, que era o Leão, né, ele falou pro meu, vou fazer o seguinte, vou fazer um teste contigo teórico, depois um prático, e de repente tu já vem pra cá. Aí fizemos lá, ele falou, ó, por mim, tá dentro, e aí tô até hoje trabalhando como atirador lá. Aí virou uma lenda ali dentro. Tem muitas, né, sei diminuir ninguém, mas foi um cara altamente reconhecido, eu já conversei com várias pessoas e, porra, foda, muito foda. Eu também, assim, eu busquei mais depois, né, que eu acho isso também importante também, assim, não se acomodar porque tem algumas coisas que você ser antigo é muito bom, mas tem outras que quanto mais novo, melhor. E o atirador é um desses. Então, assim, às vezes você pega um cara antigão da parte operacional, o cara vai entender do terreno, vai entender de combate, muita coisa, o que é excelente, você precisa aprender com ele. Mas, por exemplo, quando chegam os novinhos de curso de atirador de precisão, por exemplo, eu quero colar neles, porque é algo que tá evoluindo muito ainda. Muito dinâmica. Muito, porque as munições tão mudando, a arma tá mudando, fórmulas, conhecimento. Então, depois que eu entrei, eu já tava trabalhando como atirador, eu fiz o curso de sniper da Core, né, da casa, aí me formei lá também. Depois disso, ainda fui fazer o curso de atirador de precisão lá na Polícia Federal, no COT, que pra mim, hoje, eu tenho que falar, assim, é o curso mais top que eu já fiz na minha vida de atirador. Eu fiz três cursos. E eles estão com um nível, assim, absurdo, né, na parte, assim, na teoria deles, o tiro, os caras estão muito, muito além, assim, eles estão top. Eu conversei com o Rony, né, o Rony Cordeiro, Sim, também formado lá, é. E ele falou que o COT conseguiu unificar a doutrina e homogeneizar a linguagem, assim, tá todo mundo falando a mesma língua, assim. Exatamente, exatamente. É, a gente tem hoje lá, quem é formado lá no curso de atirador de precisão do COT, né, a gente tem uma semana do sniper, lá de tanto tempo, tipo, cada dois anos tem um encontro nosso, e aí, como eu falei, então ali a gente, ó, meu irmão, eu tentei isso, mas na prática deu errado, aquela troca de conhecimentos ali do Brasil inteiro, né, porque tem policiais do Brasil inteiro formados lá, e a gente vai pra lá e aquilo ali é uma escola, assim, absurda, né, muito boa mesmo.